Música Quênose, qual o peso do sacramento da confissão na batalha contra os pecados e no conhecimento de nossa miséria? Que importância exerce o padre nesse contexto? O mau sacerdote pode atrapalhar? Bom, veja só, o sacramento da confissão é importantíssimo, claro, porque ele nos ensina a estarmos sempre diante de Deus num exame de consciência. Eu queria distinguir aqui que existe uma diferença entre o sacramento da penitência para quem cometeu um pecado grave e o sacramento da penitência para quem não cometeu um pecado grave. A pessoa que não cometeu um pecado grave, ela se dirige ao sacramento da penitência por devoção. É aquilo que nós chamamos de penitência devocional. E aquela que cometeu um pecado grave vai ao sacramento da penitência porque realmente necessita. É importante nós incentivarmos a penitência devocional. Ou seja, mesmo que você não tenha pecados graves, você deve ir à confissão. Por quê? Por duas razões. A primeira delas, porque isso faz bem a você estar sempre diante do julgamento de Deus, do tribunal da misericórdia de Deus. E a segunda coisa, porque isso também possibilita as pessoas que estão com pecados graves a não terem vergonha de se aproximar do sacramento. Porque se o sacramento fosse somente para aqueles que estão em pecados graves, você saberia perfeitamente que todo mundo que está numa fila de confessionário cometeu um pecado grave, não é verdade? Mas na verdade, graças a Deus, existem também aquelas pessoas que fazem o sacramento por devoção. Devoção, tá bom? Um sacerdote pode atrapalhar? Claro que pode atrapalhar. Pode atrapalhar nos conselhos. Mas saiba que a absolvição é válida. A absolvição que você recebe é válida. Eu gostaria de chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, com relação ao conselho que o padre lhe dá. Você sempre confira, a não ser que seja um sacerdote que você não tem dúvida nenhuma a respeito da fidelidade à igreja. Mas, se é um sacerdote que você não sabe muito bem se o que ele está aconselhando é correto ou não, você confira aquilo que está sendo dito com o catecismo da igreja católica ou então veja com algum outro sacerdote que você vê que é de mais confiança. Isso com relação aos conselhos que o sacerdote pode dar. Segunda coisa, existe uma certa cultura de dar penitências simbólicas, ou seja, ah, reze um Pai Nosso e uma Ave Maria. Bom, de vez em quando eu também faço isso. Então, aqui eu estou dizendo isso quase que batendo no peito. Mas, seria interessante que o padre se desse ao trabalho de dar penitências ao fiel que fossem realmente adequadas ao tipo de pecado que aquela pessoa está cometendo, sem exagerar. Ou seja, em suma, o importante é ter uma vida de penitência. Então, se você não está tendo uma vida de penitência, faça isso. Não fique só no Pai Nosso e na Ave Maria, mas tenha uma certa vida de penitência sem querer em nada se prejudicar com a sua saúde. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto